Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus fará o jogo de volta do Mata-Mata, da segunda fase desta Copa Paulista 2023, na sexta-feira, 15 de setembro, às 20h. Enfrentará o 15 de Piracicaba, no estádio municipal Barão da Serra Negra. O estádio Barão da Serra Negra possui grama natural, capacidade para 18 mil torcedores, foi inaugurado no dia 4 de setembro de 1965 e remodelado em 2007. O recorde de público foi de 27.100 torcedores, no dia 20 de novembro de 1983, na partida 15-3, Bandeirante 2. O Esporte Clube 15 de Novembro foi fundado em 15 de novembro de 1913, campeão brasileiro da Série C em 1995, campeão paulista da Série A2 em 1931, 1947, 1948, 1967, 1983 e 2011, campeão da Copa Paulista em 2016 e 2022. A cidade de Piracicaba possui uma população de 425 mil habitantes e está distante 160 quilômetros da Moca. O Juventus necessita de uma vitória por três gols de diferença para avançar a próxima fase, já que no jogo de ida foi derrotado em casa por 2 a 0. Nesta partida, sofremos o primeiro gol aos 14 minutos, gol de Maikinho. Aos 30 da primeira etapa, ficamos com o jogador a menos. Danielzinho levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 17 do segundo tempo, Maikinho marca novamente, dando números finais à partida. Mesmo atuando com o jogador a menos durante 70% da partida, o Juventus demonstrou um grande espírito de luta, equilibrando a partida e deixando a classificação ainda viva. Os sonhos e esperanças Grenas passam pelo professor Jorge Luiz da Silva, o Jorginho e seus comandados. André Dias, goleiro, capitão, responsável por grandes defesas. Danilo, lateral direito, importante no apoio ao ataque, autor de um gol no campeonato. Correia, zagueiro direito, fundamental nas bolas aéreas, autor de um gol no campeonato. Iago, zagueiro esquerdo, importante nas bolas aéreas, formado na base juventina. Mateus, lateral esquerdo, o homem das bolas paradas, fundamental nas jogadas ensaiadas. Lucas Silva, primeiro volante, força na proteção à zaga e importante no rebote ofensivo, autor de um gol. Maçom, meio atacante, jogador de habilidade e criatividade, autor de um gol no campeonato, formado na base juventina. João Torres, meio armador, jogador fundamental no esquema tático Grenas, tem a capacidade de resolver a partida em jogada pessoal, autor de um gol na competição. Galego, atacante, atua pelos lados do ataque, oportunista, autor de um gol. Juan, centro avante, ponto de referência do ataque, autor de dois gols. Dudu, atacante, jogador de habilidade e velocidade, tem a capacidade de resolver a partida em jogada pessoal, autor de dois gols no campeonato, formado nas categorias de base. Pablo, zagueiro direito, importante nas bolas aéreas, autor de um gol na competição, formado na base. Ricardo, zagueiro direito, importante nas bolas aéreas, aguerrido, formado na base juventina. Léo Couto, volante, aguerrido, autor de dois gols, importante nas bolas paradas. Carlos Alberto, meia, jogador de habilidade e criatividade. Justino, atacante, jogador de habilidade. Marlon, centro avante, artilheiro de equipe com três gols marcados, um homem de referência no ataque. Isaac, lateral direito, importante nas bolas aéreas, formado na base. Gustavo, lateral esquerdo, importante nas bolas paradas, formado na base. Bigode, volante, cobrador de pênaltis, autor de um gol. Betinho, volante, aguerrido, importante na armação de jogo. Juventus e 15 já se enfrentaram 95 vezes, com 42 vitórias grenás, 23 empates e 30 derrotas. 130 gols marcados e 119 gols sofridos. O primeiro confronto foi no dia 24 de julho de 1949, pelo Campeonato Paulista Série A1. Goleada Juventina, por 4 a 2, na Javari. Compartilhem este vídeo, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!